E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros. Nós vamos começar agora a trabalhar com a Lei Orgânica da Assistência Social. Uma lei bastante interessante para a nossa prova, para o nosso concurso, que vai tratar de assuntos peculiares, a estruturação, por exemplo, do Sistema Único da Assistência Social. É verdade, nós vamos ver o nascimento do Sistema Único da Assistência Social. Espero que você fique arrepiado aí do outro lado, porque vai ser um momento muito bonito. Mas eu já te advirto como que isso pode cair na sua prova. Aquela coisa mais copiada e colada e talvez um conhecimento um pouco mais técnico, nós vamos ver daqui a pouco, sobre o benefício e prestação continuada. Vocês vão encontrar muitas coisas que ainda existem na realidade e algumas outras coisas que, enfim, já transformaram aqui a LOAS em letra morta. Alguns assuntos que não são tão práticos como deveríamos. Na LOAS isso é um pouco mais raro. Nas outras legislações da assistência social, esse assunto de lei morta, por exemplo, é mais comum. Beleza? Então, bora dar uma olhadinha aqui na nossa apresentação. Claro, espero que vocês gostem, que vocês estejam com o PDF aberto, porque vocês vão fazer muitas anotações ao longo desse nosso processo. Beleza? Lei Orgânica da Assistência Social. Uma lei que foi instituída em 1993, lançada em 1993. E você vai guardar aí, colocar no seu caderno, que ela cria o Sistema Único da Assistência Social. Ela cria, de fato, o Sistema Único da Assistência Social. Professor, na Constituição Federal de 1988, eu já tinha o traçado geral, já tinha a ideia geral da Assistência Social. É verdade. Assistência Social. Isso já estava na Constituição Federal. Mas a criação do SUAS é datada para fins de concurso e para a vida real, nesse caso, em 1993, com a Lei Orgânica da Assistência Social. Nós vamos trabalhar na medida do possível com os artigos e, quando for possível, vou trazer alguns esquemas e resumos. Lembrem-se, por favor, vocês precisam ter o PDF aberto agora para acompanhar essa nossa estrutura. Com relação à definição da Assistência Social, Nós vamos encontrar logo no artigo 1º alguns pontos fundamentais que caracterizam esse campo. Como é que a gente diferencia a Assistência Social da educação, da previdência, da saúde, da segurança? Dessa forma. Olha só. Primeira coisa. A Assistência Social é dever do Estado. Eu vou fazer essas anotações aqui com a caneta. Primeira coisa. É dever do Estado. Ah, eu achei que fosse dever da família, da sociedade. Não. É dever do Estado. Faz parte da Seguridade Social. Nós já sabemos disso. Junto com a saúde e com a previdência. Não erra esse tipo de questão na prova, por favor. Caiu educação aqui. Não é Seguridade Social. Perfeito? Seguridade Social dividida em três partes. Assistência Social. Previdência e Saúde. Caso você não tenha experiência com esse assunto. Caso você nunca tenha estudado isso. É comum encontrar alguma dificuldade associando a Seguridade Social com a Assistência Social. Não faça isso. A Assistência Social faz parte da Seguridade Social. Junto com a Previdência e a Saúde. Fica a dica. Além disso, é não contributiva. Professor, quem paga, então, pelos impostos, nós fazemos o pagamento. É a mesma coisa que acontece no Sistema Único de Saúde. Não contributiva significa o quê? Estou entrando dentro de um CRAS. Vamos ver daqui a pouco o que é um CRAS, o que é um CREAS. Estou entrando dentro de um CRAS. Eu não preciso pagar para usufruir dos serviços ali oferecidos. Além disso, o objetivo é prover os mínimos sociais. Quarto ponto. Professor, o que são mínimos sociais, professor? A minha banca gosta disso? Toda banca gosta. Toda banca para concurso gosta. Mínimos sociais são as condições mínimas financeiras e sociais. Geralmente, utilizamos com aspecto financeiro para que a pessoa sobreviva. Eu não estou falando de condições de vida dignas. Não, estou falando para que ela sobreviva. Então, vamos fazer um cálculo bem simples aqui. Vamos imaginar. Quantos reais uma pessoa precisa para sobreviver por dia? Para que ela não morra mesmo. O mínimo social trata disso. Eu não estou falando de condições dignas. Estou falando do dinheiro para comprar arroz e feijão. Aliás, feijão não, né? Só arroz. Sei lá, 2 reais, 3, 10 reais por dia? Isso aqui é um mínimo social. Para que ela tenha qualidade de vida, tenha educação, um pouco de saúde, habitação. Quanto que ela precisa? 100 reais por dia? Opa, agora a coisa ficou um pouco mais cara. Mínimo social é o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver. Perfeito? Adiante. É realizado, a assistência social é realizada através de um conjunto integrado de ações, de iniciativa pública e da sociedade. Professor, mas você falou que era dever do Estado. É verdade. Mas a sociedade pode participar da assistência social, tanto no controle, quanto na oferta de serviço, mediante convênio. Então, por exemplo, eu posso ter, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, eu posso ter, de acordo com a lousa, eu posso ter institutos aí associados, um asilo, um instituto, o Instituto Lula, por exemplo, aquele grande instituto que deve servir para alguma coisa, nós vamos ver daqui a pouco. Na lei, nós vamos encontrar a fundamentação desse instituto. Esse instituto vai fazer parte da Seguridade Social, aliás, da assistência social de forma mais específica. Perfeito? Todos os institutos, todos os institutos ligados à assistência social têm um tipo de fiscalização, nós vamos ver isso daqui a pouco, e uma forma de vinculação com o governo, um asilo, uma organização não governamental. Além disso, além desse tópico 5 que nós falamos, temos o tópico 6 que vai definir também a assistência social, de acordo com esse artigo primeiro. Busca garantir o atendimento às necessidades básicas. Básicas. Professor, mas isso é muito necessário no Brasil de hoje em dia? Ou então outro aluno vai dizer, nossa, mas isso é, sei lá, é uma coisa, inadequada, Bolsa Família não concorda com Bolsa Família, não concorda com o benefício de prestação continuada. Gente, independente da nossa opinião política e social, a lei está dada. O foco para concurso não é a crítica. Se você levantar uma barreira contra o que vai ser trabalhado aqui na assistência social, você certamente vai ter dificuldades para entender o copia e cola que a sua banca quer. Então, vem comigo de coração aberto. Vamos imaginar o mundo ideal de um país chamado Brasil, onde isso aqui é necessário e que traz resultados sempre, sem nenhuma falcatrua, sem nenhum problema ético, até dessa construção legal. Beleza? Vamos seguindo então aqui com a nossa apresentação. Falamos no artigo primeiro e vocês encontram isso no PDF de vocês da assistência social e aí começa a brincadeira. Eu tinha alertado isso já em vídeos anteriores. Nós temos os objetivos da assistência social. Você vai guardar. Professor, mas é repetitivo? É. Mas guarde porque cai copiado e colado. São objetivos da assistência social. Não são princípios, não são diretrizes. São o quê? Objetivos. Ótimo. Espero que você não tenha falado isso sozinho para o computador, viu? Eu não estou ouvindo. Eu falo, mas é brincadeira. Bora lá. São objetivos da assistência social. Proteção social. E essa proteção social, ela tem algumas características. Ela tem um... Dentro desse grande objetivo, ela tem uma proposta. Visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente. Agora vocês vão ligar a memória fotográfica de vocês. Caso tenha uma memória fotográfica muito antiga, compre um filme da Fujicolor, por favor. 24 poses ou 12 poses. Na época era caro pra caramba. E gravem esse slide. Um dos mais importantes da Loas. Por quê? Porque isso aqui é decorado. Você não vai encontrar sentido. Uma lógica aqui. Quer ver? Olha só. Letra A. A proteção social tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Não tem adulto aqui. Tem proteção à família, de um modo geral, maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Ok? Guardou esses cinco pontos. Família, maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Eu sempre que estudo gosto de numerar a quantidade de informações que tem dentro. Vai trabalhar também com o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Não é qualquer criança e adolescente, até porque da assistência social fará uso quem dela necessitar. Letra C. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Professor, promoção da integração ao mercado de trabalho. Como assim, professor? Vai ter essa orientação para o mercado de trabalho? Vai. Vai ter essa orientação. Ok? Letra D. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Habilitação e reabilitação. Vocês vão notar que eu vou grifar sempre. Vou destacar sempre as palavras principais. Habilitação, reabilitação e promoção das pessoas com deficiência. Ok? E a sua integração à vida comunitária. Letra E. Olha a pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprova em não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Aí está escrito assim, na sua prova. Entre os objetivos da assistência social. Vou até grifar para ver. Você errar. Você vai errar agora. E eu tenho certeza que vai. Entre os objetivos... Me ajude, viu? Por favor. Se você não errar, não conta não. Eu estou contando com o seu erro. Entre os objetivos da assistência social está a criação do benefício de prestação continuada. Aí você vai lembrar do seu professor muito chato que diz o seguinte. Gente, se não está copiado e colado, está errado. O que está escrito aqui? Está escrito benefício de prestação continuada? Não. Pelo benefício de prestação continuada, eu consigo garantir essa letra E. Mas o que está escrito na letra E não é o benefício de prestação continuada. É idêntico, é sinônimo, corresponde a isso, mas não está escrito. Eu não vou dizer que é um objetivo então. Ok? O que está escrito na letra E é... Cuidado com esse tipo de confusão. Item 2. Primeiro objetivo é a proteção social. Segundo objetivo, vigilância socioassistencial, gente. Toda vez que eu falar em vigilância socioassistencial, eu vou falar do território. Sempre que eu falar em vigilância, eu vou falar também do território. A vigilância socioassistencial visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Perfeitos significa colocar em um mapa as situações de risco, de perigo e de problemas sociais. Perfeito? Falou em território. Falou em vigilância socioassistencial. Último objetivo, defesa de direitos. Eu vou garantir... Um dos objetivos da assistência social é a garantia da defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Professor, isso é muito genérico. É. E cai assim. Proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. Ok? Atenção. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais. Como nós falamos, aquela renda minimazinha básica para o cara comprar o arroz e batata. Talvez esteja mais barato hoje em dia do que o feijão. E provimento de condições para atender contingentes sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. O que eu quero que vocês guardem desse slide que nós estamos vendo na tela? A assistência social vai ser realizada de forma integrada às políticas setoriais. Temos aqui... Vou fazer um desenho para que fique mais claro o entendimento. Vamos lá. Colocar uma cor mais científica. Eu tenho aqui a rede... O Sistema Único da Assistência Social. Eu tenho aqui o SUS. Sistema Único de Saúde. Eu vou ter aqui... O Sistema de Educação. Segurança Pública. Tudo vai estar interligado. Tudo. Há uma comunicação de todas essas redes. Uma intersetorialidade. Entre essas políticas setoriais. Perfeito? Já matamos um tópico do seu edital. Não sei se você percebeu. Temos um trabalho intersetorial dentro do SUAS com várias profissionais. E temos um trabalho intersetorial entre as várias políticas públicas brasileiras. Todas interligadas. Combinado? Próximo slide. O que são as entidades e organizações de assistência social? Essas entidades, gente, e organizações, elas vão trabalhar dentro da assistência social oferecendo serviços que o governo não consegue oferecer. Imagina isso já em 93. Em 93, eles já assumiram o seguinte. Olha, o Estado não é capaz de prover todos os serviços socioassistenciais que o Brasil precisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos remunerar entidades e organizações. Vamos remunerar entidades e organizações que tenham essa função. Mas é qualquer entidade e organização, não. Olha só. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos, que isolada ou cumulativamente. Letra A. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito? Prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, a lei orgânica da assistência social, bem como atuam na defesa e garantia de direitos. Pode atuar na letra A e B, ou na letra A ou na letra B. Não tem problema, perfeito? Quais são os três tipos de entidades e organizações? Lembra no início da aula, quando eu falei do Instituto Lula? Vamos ver onde você encaixa isso. Temos uma entidade e organização de atendimento. É aquela que, de fato, vai oferecer serviços diretos à população. Vamos pegar um asilo, por exemplo. Uma instituição com característica... Não vamos chamar de asilo. Nós vamos ver daqui a pouco como é que chama. Na vida real é asilo. Uma entidade que oferece serviços públicos à população. Então, seria essa a entidade de atendimento. Letra B. Uma entidade e organização de assessoramento. É aquela que busca o fortalecimento de movimentos sociais. E letra C. Um terceiro tipo de entidade. Organização de defesa e garantia de direitos. Aqui eu tenho a luta pela defesa de direitos socioassistenciais. Eu não sei se ela entra na letra B ou na letra C. Eu tendo a achar que ela entra dentro da letra C. Mas eu posso dizer para vocês que nós temos milhares de associações no Brasil assim. E que não trabalham necessariamente com atendimento. Perfeito? Professor, como que elas recebem dinheiro? Por convênio. Quem que fiscaliza essas entidades e organizações? O município. O município. Quem que cadastra essas entidades e organizações? É a União? Já estamos adiantando uma parte da matéria. Presta muita atenção nisso. Ok, professor. Professor, mas essas entidades servem para alguma coisa? Opa, aí já é pergunta prática. Esqueçam as perguntas práticas, por favor. Eu estou só soltando aqui uma pimentinha. Tem muita associação, muita organização no Brasil. Perfeito? A grande parte dos serviços socioassistenciais no Brasil, em termos de recurso, acaba sendo levado. Deixa eu falar de uma forma educada. Levado para essas entidades e organizações. Essas instituições devem se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social, que também é responsável pela fiscalização dessas entidades e organizações. Mas esse cadastro é controlado pela União. Na União nós temos um cadastro único de todas essas entidades e organizações que não existe. Para concurso existe, na vida real não existe. Nesse cadastro único da União nós deveríamos ter exatamente o que cada instituição faz. Quanto que ela recebe? Tu acha que vai acontecer isso no Brasil, gente? Sério mesmo? Bora lá. Vida de concurso. Quem que fiscaliza essas entidades? Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades. Como que elas são financiadas por convênio? Artigo 10º da LOAS. Falamos dos objetivos. Vamos falar dos princípios agora. Presta muita atenção. Eu acho que você não vai ter dificuldade depois de eu mostrar como que vocês têm que ler isso. Olha só. São princípios da assistência social. Artigo 4º. Primeiro princípio. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Econômica. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Professor, o que isso significa? Significa o seguinte. Eu sou o governo. Sou o presidente do Brasil agora. E eu tenho dinheiro guardado em caixa. Pode imaginar que sobrou aí na meia de alguém. Sobrou esse dinheiro. Onde que eu vou investir esse dinheiro? Se eu colocar lá, sei lá, em títulos americanos, da dívida americana, eu tenho uma rentabilidade de 1% ao ano? Poxa, é uma rentabilidade. Se eu invisto na área sócio-assistencial, eu não tenho rentabilidade. Eu só tenho gasto. Poxa. Mas é um dos princípios apresentados pela lei orgânica da assistência social. Eu não busco a rentabilidade econômica. Eu busco a resolutividade de problemas sociais. É isso que está escrito no primeiro princípio. É supremacia de alguma coisa sobre outra coisa. O que eu vou fazer, então, a partir de agora? Eu vou grifar as palavras que eu quero que vocês guardem na memória de vocês. Por quê? Vocês não vão precisar guardar tudo. Eu tenho a supremacia. Opa, com o roxo fica difícil de ler depois. Vamos lá. Eu tenho a supremacia de uma coisa sobre a outra. Vamos mudar a cor da tinta. Eu só vou... Eu só vou guardar isso, então. Eu tenho a supremacia de uma coisa sobre a outra. Então, a supremacia do atendimento sobre o quê? Sobre as exigências de rentabilidade. Eu vou guardar só a palavra supremacia. Eu estou com uma preguiça danada de usar todo o meu cérebro aqui. Guardar só a supremacia. É um princípio. A supremacia é um princípio, então, da assistência social. Item 2. Universalização dos direitos sociais. A fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Eu vou guardar só a universalização. O que eu vou universalizar, professor? Sempre os direitos sociais. Estou falando do princípio da assistência social. Ou seja, só posso tratar de direitos sociais aqui. Todo mundo vai ser atendido. Todo mundo que necessitar vai ser atendido. Item 3. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefício, serviço e qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária. Vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Eu vou guardar. Respeito à dignidade. Por que eu não guardo o resto? Porque o resto você consegue deduzir na hora da prova. Eu tenho certeza absoluta disso. E vou guardar. Vedando-se. Respeito à dignidade. Vedando-se alguma coisa. Ok? Vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. O que significa? A pessoa não precisa se humilhar para pedir um direito que cabe a ela. Professor, mas eu não concordo com a distribuição de bolsa família. Ok, mas você está trabalhando no CRAS. Você vai orientar a pessoa porque é um direito dela. Trabalhe profissionalmente. Certo? Item 4. Igualdade e direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza. Garantindo-se equivalência. E eu vou guardar isso. Igualdade e equivalência. Olha que legal. A gente sabe que igualdade é diferente de equivalência. Na verdade, é. Mas a frase trata das duas coisas de forma separada. Igualdade e direitos. Garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. A equivalência é entre duas coisas. Eu não vou grifar porque acredito que você já guardou. Equivalência entre populações urbanas e rurais. Item 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. Bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a sua concessão. Divulgação do que, professor? Caso você já tenha sido aluno meu, você já sabe o que eu vou falar aqui. Quando eu falo em benefício, guardo essas quatro palavras. Os benefícios, serviços, programas e projetos. Eu estou falando do SUAS. O SUAS é um conjunto de benefícios, serviços, programas e projetos dentro do campo da assistência social. Eu vou dizer, então, que a divulgação ampla do quê? Do SUAS para todo mundo. São cinco princípios, então, da assistência social. Diretrizes. Artigo 5º. Vimos objetivos, falamos dos princípios e agora nós vamos versar, para encerrar essa primeira aula, vamos versar sobre as diretrizes. Próxima aula nós vamos ver o nascimento do SUAS. Vai emocionar, eu prometo. São diretrizes da organização da assistência social. Quais são as três diretrizes? Não confunda com princípios. Não confunda com objetivos. Primeiro item. Decentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios. E comando único das ações em cada esfera do governo. Parece com que está lá no SUS, no Sistema Único de Saúde. Temos a descentralização com direção única. Está lá na lei 8080. Aqui, assistência social. Um outro campo, mas o princípio é o mesmo. Eu tenho a descentralização. Sempre que eu tenho a descentralização, eu tiro da União a responsabilidade político-administrativa e passo para alguém. Só sobrou quem, gente? Estado, município e Distrito Federal. Não sobrou mais ninguém, não. Diretriz. Decentralização. É um D aqui na frente. Diretriz. Decentralização. Primeira diretriz. Segunda diretriz. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Presta muita atenção. Porque aqui está escrito que essa participação não ocorre de forma direta. é por meio de organizações representativas. Como diretriz da LOAS, a participação é feita por organizações, através de organizações representativas. Joia? E por último, eu sempre tenho que contar essa história. Essa daqui é a minha prima, gente. A primazia. Coitada. Ela tem um nome feio pra caramba. Decentralização, participação. E a minha prima, prima azia da responsabilidade do Estado na condução da política da assistência social em cada esfera do governo. Por que eu estou fazendo esse trocadilho? Foi vital no concurso que tivemos agora há pouco em Natal, município de Natal, para a galera acertar. Foi questão da prova. Aí eu falava, olha, uma das diretrizes é a minha prima. Tá lá. E tava na prova. Pedir pra diferenciar. A maldade da banca, Iades, aliás, e Decam, foi o seguinte. Eles colocaram vários princípios e todo mundo olhou. Ah, correto, correto. Quem não guardou que a minha prima era uma das diretrizes, olha que coisa importante, errou. Perfeito? Muitos alunos depois agradeceram. Ah, que legal e tal. Gostei. É verdade. Tenta fazer associações aqui. Então, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política da assistência social em cada esfera do governo. Beleza, gente? Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui. Deixe-me fazer um grande pedido pra vocês não parem agora. Aproveitem que temos mais dois vídeos ainda falando sobre a lei orgânica da assistência social. Vamos ver daqui a pouquinho o nascimento do sistema único da assistência social. Espero que você fique tão empolgado quanto eu. Aproveito o embalo. Mais duas aulinhas pela frente. Não perde o ritmo, não. Um abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.